Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, literalmente, não parece que a gente tem numa fazendinha? Bom dia, galera! Aqui em Porto Belo, onde minha vovó mora, vovó, aparece no vídeo? Oi! Aqui é que o vídeo vai começar, nós viemos na sexta-feira à noite pra cá e vamos passar um final de semana sendo o nosso próximo destino, Balneário Camboriú, que vocês já sabem, porque eu já informei vocês no vídeo passado, ensinando vocês a arrumar a mala de mão pra viajar um final de semana pra Praiosa. Então, só pra mostrar que o céu tá abrindo, tá? Previsão acertou e daqui a pouco a gente se encontra em Balneário. Bom, gente, já estamos organizando as coisinhas pra gente sair daqui do AP da vovó e ir pra balneário. É, como vocês sabem, né, né, tô usando máscara porque... Pra andar dentro de um... Pra andar dentro de um condomínio, né, que existem outras pessoas e tal, faz-se obrigatório. Meu Jesus! Faz-se obrigatório! Chegamos no quartinho do hotel, vamos fazer tour, vamos fazer tour, aham. Gente, chegamos no hotel, vai família, dá oi, já que vocês já estão fazendo parte do vídeo, né? Olha aqui que legal, parece que o nosso quarto é maior, ó. Aham, tá vendo o comprimento? Aham, eu não paguei nada mais por isso, né, vó? Dá um oi, vó. Ai, eu derrubo a bolsa. Além de um guarda-roupinha legal, nossa, tem uma banheirosa. Ih, eu tô com o flash ligado. E um espelho. Gente, essa sacada aqui que eu não entendi muito bem, porque tá bem apertado com a cama, mas, ó, temos uma vistinha! Temos uma sacadinha! Quem são vocês quando chegam no hotel? Daí os vizinhos tudo me olhando aqui, né? Olá, galera! Uau! Sacadinha! Olá, galera, tudo bem? Tudo bem? Bom dia pra todos! Certo? Oi, pessoal! Chegamos em Balneário Camboriú, com a fama! Famíliazinha! E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, como vocês já sabem, Balneário Camboriú é uma cidade, um município localizado no litoral catarinense. Deixa eu dar um touch aqui pra vocês pegarem a parte do fundo aqui da cidade. Muito famosa por seus prédios gigantes e imensos, uma orla bonitona. Gente, saca só, dá um look aí nos prédinhos, né? Aqueles prédios ali são um dos maiores da América Latina, pra vocês terem uma ideia. E aqui também tem a famosa ela, bonitona, a roda é gigante! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E estamos aqui na Big Wheel! Estamos subindo Galera, já vou falar pra vocês O esquema do ingresso Uma jogada muito massa Uma tacada muito massa Olha galera, estamos aqui na fila Esperando A gente comprou o ingresso VIP Que cabe 6 pessoas e sai por 200 reais Então 33 reais cada pessoa E você tem direito a uma bebida Pode ser refrigerante, pode ser energético Pode ser chope, pode comprar uma pipoca Também se você quiser Mas se você estiver vendo em família grande Tipo eu, sai mais em conta você comprar essa cabine Estamos aqui na cabine Em Balneário Camboriú Aqui existem 36 cabines Ao total E 82 metros de altura Olha isso Gente, que lindo Dá pra ver a hora inteira de Balneário Camboriú aqui A cabine é climatizada Chegamos no topo Então agora nós estamos exatamente a 82 metros de altura E daqui dá pra ver praticamente tudo Ó gente, essa aqui é uma passarela Já faz algum tempinho já que eles construíram essa passarela Mas antes tinha só do outro lado Lá na Barra Sul E aqui onde a gente está é a Barra Norte Então é onde eles construíram a Roda Gigante No final de 2020 Onde tem uns famosos pradiões E ficou super legal Porque antes só tinha essa passarela E ela está a entrada do mar E lá no final de 2021 Onde estão aqueles dois prédios lá E agora eles construíram aqui Então ficou maneirão Yes, então agora nós vamos andar Aqui está batendo um ventão Eu espero que não atrapalhe o sol Mas finalmente saiu um solzinho E pra vocês verem a extensão dessa passarela Essa parte aqui é gratuita Então vocês não precisam se preocupar Basta vir, seguir aqui Bem na Barra Norte E aí lá no final Que é onde nós vamos amanhã É a Barra Sul De Balneário Camboriú Gente, estou aqui na frente do hotel Pra falar um pouquinho pra vocês Onde eu me hospedei Porque eu mostrei um pouquinho pra vocês E tem gente que tem dúvida Bru, onde que eu posso me hospedar Em Balneário Camboriú O que que fica mais em conta Eu não estou fazendo publi pro hotel, tá Eu realmente paguei o valor da cidade Eu não ganhei nada pra ficar aqui Mas eu pesquisei aquelas coisas Que eu sempre falo pra vocês Nos meus vídeos de dicas de hospedagem, tá Localização, preço e avaliação É o primeiro lugar que eu pego, tá Então aqui a gente está localizado na Barra Norte A Barra Norte fica realmente ao norte De Balneário Camboriú Perto da Big Wheel Que vocês conhecem Que é a Roda Gigante E também tem o centro e a Barra Sul Geralmente na Barra Sul Os lugares são um pouquinho mais caros Porque são mais seletos Então é um valorzinho um pouco mais alto Aqui, gente Pro mês de setembro Que a gente está se hospedando O valor da diária está permeando aí Em torno de 100 a 110 reais Por pessoa, tá Tanto faz se é quarto duplo Triplo ou quádruplo É mais ou menos nesse valor Estou filmando aqui na frente Pra vocês conseguirem ter uma visão A gente ficou aqui no H&M Hotel, tá Ele está bem na Barra Norte E fica exatamente a duas quadras do mar Tem essa metade da quadra Mais uma avenida ali que corta E aí já chega na quadra do mar, tá Então pra vocês terem uma ideia Em torno aí de 100 a 110 reais Por pessoa a diária Pode ser, claro, né Que se vocês forem se hospedar Em dezembro, em janeiro Época de férias E de final de ano Vocês vão pagar bem mais caro Porque, né Férias Verão E essas coisas mais caras Então só pra mostrar pra vocês Quem tiver interesse Pode vir se hospedar aqui E por favor, né, gente Pra vocês darem uma ajudinha do canal Se vocês vierem pra casa Vocês falem Ó, eu vim pela Bruna Benaz Não sei o que Porque o hotel Não quis fechar parceria comigo Bom, gente Só pra mostrar pra vocês Que aqui no hotel Também tem piscina térmica A gente não conseguiu usar ainda Porque ontem tinha muita gente Tipo, socadão Socadão mesmo E lá fora Vocês conseguem ver Que tem piscina gelada mesmo Mas agora A gente não consegue, né Usar Porque tá muito Tipo Muito gelado Gente Estamos aqui na praia De Balneário Camboriú Vocês conseguem ver A orla inteira Não sei se vocês já sabem Mas Balneário Camboriú É conhecida como Dubai Brasileira Vocês já imaginam por quê, né Só pra vocês verem A quantidade de prédios aqui Tem algumas pessoas Que não gostam tanto Porque dependendo do dia O sol acaba batendo Atrás dos prédios Cobrindo E fazendo com que Aqui fique frio, né Sem acesso ao sol Outras pessoas já gostam Porque dá aquele ar De um local mais chique Prédios altos Aqueles prédios lá do canto Não tenho certeza ainda Mas eu acho que o Neymar Comprou um apartamento lá Alguma coisa assim Então, né Aquela coisa Ah, gente Eu queria aproveitar E mandar um beijo Pra Lilian É uma seguidora Aqui do canal Uma inscrita aqui do canal Que tá viajando De Presidente Prudente Aqui pra Balneário Camboriú Me reconheceu aqui na praia E veio tirar uma foto comigo Então se você me encontrar Em algum lugar Pelo amor de Deus Não tenha vergonha Venha conversar comigo Venha bater uma foto Um beijo, Lilian Espero que você tenha aproveitado A tua primeira viagem E que eu tenha te ajudado Com as dicas, tá? Olha os barquinhos de luxo Em Balneário Camboriú Agora nós chegamos aqui Na Barra Sul, né Que é a parte mais point Assim da cidade, entendeu? A parte mais churubirubis Nossa, gente A gente tá de frente Com um dos maiores prédios Da América Latina Meio pra competir com Dubai Feio, galera Ó Vamos competir E aqui também tem o famoso Passeio de barco pirata, gente Nossa, é o barco Se liga no tamanho É o barco E lá está o Morro do Bondinho Que a gente vai subir Olha os Bondinho, minha gente Gente, a gente vai passar Por um processo de higienização agora É túnel de desinfecção corporal Dois, três e... Chegamos no Bondinho Galera, cabem oito pessoas Da mesma família Ou seis pessoas De famílias distintas, tá? Então se vocês estiverem Com a mesma família Cabe até oito Ó, galera Tem que guardar o ingresso Pra vocês retornarem, tá? Senão vocês vão ficar lá na ilha Gente, será que eu encaro essa Zip Rider? Eu fiz uma enquete lá no Instagram Agora, nesse exato momento Pra ver se vocês decidem Que eu vá ou não Gente, acabamos de pegar o Bondinho Viemos pra cá agora Acabamos de papar, né? Comer Agora nós estamos indo Em direção à Praia de Laranjeiras Se você quiser Você pode contratar ali Contratar? Você pode comprar O seu ticket do Bondinho Ou você vende carro Se você quiser passar o dia aqui Com a bunda na água, né? Então tem vários Várias lojinhas aqui Também em restaurante Olha, lojinhas Lojinhas Quem quer lojinhas? Gente do céu A gente acabou de sair agora Do Bondinho Tá até os Bondinhos Passando aqui atrás E antes da gente pegar o Bondinho Pra vir aqui Pro ponto final Do Barra Sul A gente foi na tirolesa Não dava pra gravar, claro Porque Primeiro que não tem como Você levar o celular na mão Muito perigoso E se você tiver com algum equipamento Tipo GoPro Eles também não deixam que você filme Tá? Mas simplesmente foi demais Tipo, top Faria tudo de volta Foi muito massa E recomendo O ingresso custa 55 reais por pessoa Além do ingresso do bondinho Tá? Então além de você pagar O bondinho Pra você subir lá em cima Você precisa pagar também O ingresso dos brinquedos Que tem lá em cima, né? Então tem a floresta Mágica Encantada Tem um carrinho Que é o Yuhu Tem o Zip Rider Que aí você ganha Essa pulseirinha Então tem vários lugares aí Gente, agora nós fizemos Uma parada aqui no Sinuelo Que é uma parada, né? Um lugar pra você comer Beber E aí eles tem uma parte Aqui só de bebidas Você pode levar de lembrancinha Pra casa Pro lugar Muito massa Um lugar pra você Se inscreva no canal Se inscreva no canal